Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rafael Ratão de Toulouse, desperta o interesse de europeus e brasileiros o atacante do Toulouse. Rafael Ratão, deve ser negociado na próxima janela de transferências, segundo o lance. O atleta despertou o interesse de Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas, que fizeram uma proposta pelo jogador na última abertura do mercado, mas também de clubes da Alemanha, Itália e Brasil. Contratado do Toulouse em 2021, o brasileiro foi peça fundamental na conquista do título da Ligue 2, e tem sido um dos destaques do time, que ocupa a 13ª posição na elite do futebol francês, marcando em 22 jogos da Ligue 1 jogos com 5 gols, e contribuiu com duas assistências. Rafael Ratão tem chance de conquistar mais, um título no campeonato francês vestindo a camisa do Toulouse. A equipe está nas semifinais da Copa da França e enfrenta o Annecy, que só tem a na Ligue 1 13º lugar, da Ucrânia, em 2018. a educação do Toulouse, Obrigado.